Aqui se faz um presente Na proteção de Deus Preparo Aperta a presente sessão Decaro a perta a presente sessão Solene de abertura Dos trabalhos Legislativos do primeiro Perírio De 2018 Referente A legislatura 2017 A 2020 Vamos agora Ouvir o hino nacional Brasileiro Tocado pela Banda Cordas de som Da cidade De Poço Verde Vamos ouvir o hino nacional Ouvir o hino nacional Amém. 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 Amém.